A agricultura e a pecuária continuam firmes em Cardoso Moreira, mas é o turismo rural que deve impulsionar a economia local. Conhecer as fazendas, cachoeiras e os espraiados do rio Muriaé está virando um negócio lucrativo na região. Como em outras cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, Cardoso Moreira também tem seu monumento ao Cristo Redentor. Construída em 2003, no alto do Morro Miguel Ernesto, o local possui um cruzeiro e um mirante, de onde se pode ter uma vista privilegiada da pequena cidade. Falar de Cardoso Moreira é falar com carinho, que é a cidade carinho. Outro ponto turístico é a igreja do Padroeiro de Cardoso Moreira. A igreja matriz de São José ganhou restauração. E é de lá que saem procissões no dia do santo. Um dos marcos arquitetônicos da cidade também é uma igreja, a do Imaculado Coração de Maria. E a parte mais importante é a construção dessa igreja, um marco histórico que resume toda a arquitetura que se chama neoclássico ou estilo maneirista. Porque esse estilo, ele reúne todos os estilos, desde o gótico, o basilical, como o barroco, o colonial. Os senhores e as senhoras vão encontrar nessa igreja esse estilo. E a pintura é uma pintura muito específica. Eu pedi para o pintor fazer uma pintura que pudesse espelhar a beleza em cores. E essa beleza em cores para que quando a pessoa chegasse, se sentisse bem. Mas é o rio Muriaé que corta toda a cidade, a grande atração natural. Com uma largura que chega a 120 metros, suas margens têm rica vegetação. A cidade de Cardoso Moreira está localizada às margens do rio Muriaé. E é conhecida por suas belezas naturais. O rio possui 300 quilômetros de extensão e tem um traçado serpenteado que percorre várias vargas. Navegável foi uma das principais hidrovias na ocupação do interior do estado. Aqui na cidade ele forma corredeiras, espraiados e cachoeiras. A mais famosa é a Cachoeira do Baú. Além da beleza, a queda d'água é fonte de renda para o turismo local. Tem vontade de montar até o restaurante rural. Além da piscina natural, no caso que é a Cachoeira, é um atrativo que muitos lugares não tem na nossa região. Aliás, é o turismo rural que anima empresários da região depois da pandemia. E o governo municipal também. Os projetos são muitos. Estamos com vários projetos. Através, como eu falei, dos nossos eventos, temos a nossa exposição agropecuária, que acontece todo mês de julho. E estamos também com alguns investimentos de pequeno e longo prazo. Esse de longo prazo são alguns festivais. Estamos voltando ao FECAM, que é o Festival da Canção Municipal, que vem artista de vários estados para participar. Uma premiação que será uma premiação que eu acredito de excelência, que o município ajuda a Associação Cultural de Cardoso Moreira. E também temos a famosa, que vamos surgir esse ano, o Festival da Linguiça. Cardoso Moreira é conhecida como a cidade boa da cachaça e também da linguiça. Então, a gente vai buscar a questão dos açougues que faz a linguiça artesanal para poder estar desenvolvendo. Eu acho que o ponto principal vai ser esse Festival da Linguiça, que vamos ter futuramente agora na nossa cidade. Nós temos várias maravilhas. Nós temos o nosso Cristo, não somos do Rio de Janeiro, mas nós temos o nosso Cristo Redentor. Nós temos hoje uma associação que está fomentando muita cidade, através do rural, as pessoas irem conhecer o interior, como que tira o leite, como que faz o mel, como que faz a cachaça. Isso está sendo muito interessante em nossa cidade. E a gente acredita que isso vai ter uma grande evolução. A gente tem buscado capacitar muitos produtores rurais, através de parceria com o Senar, com o Senac também. A gente tem feito muitas parcerias, muita capacitação, buscando recursos através da AGRIO também, solicitando empréstimos ao SEBRAE, à AGRIO, para estar ajudando na economia dos nossos produtores rurais, para estar ajudando também os nossos comerciantes, os nossos microempreendedores individuais. Nós não temos nas nossas cidades grandes empresas, nós só temos duas empresas maiores, que geram mais de 100 empregos, e as outras são pequenas, de pequeno porte, de médio porte. Então, a gente investe muito na capacitação, muito em recursos oriundos do SEBRAE, oriundos da AGRIO, para estar ajudando essas pequenas empresas a desenvolverem e gerar emprego também no nosso município. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, a gerar emprego, gerar renda para o município de Cardoso Moreira, uma vez que nós não temos, infelizmente, grandes empresas para ajudar na gestão em relação a grandes gerações de emprego e renda. Com o turismo rural, a Prefeitura e os produtores locais pretendem atrair turistas da vizinhança e da capital, além dos visitantes dos estados vizinhos. A Ecovila já atrai os turistas. Na Ecovila, hoje, nós fizemos o armazém Ribeiro, em homenagem ao meu pai. Esse armazém, a gente procura oferecer os produtos da região, produtos orgânicos, e estamos atendendo o público do turismo, do ciclismo. Hoje, o nosso forte é atender esse público. Eles passam aqui na localidade, na parte da manhã ou no final da tarde, e tomam um saboroso café aqui com broa, com bolos, e passam conosco. E passamos, assim, a divulgar a localidade. E o meu irmão, na propriedade dele, tinha uma área muito deteriorada, ele fez ali uma agrofloresta, que já está nítido a recuperação do solo, onde foram plantadas duas mil mudas. Mil mudas de árvores frutíferas e mil mudas de árvores nativas. Agora, que já estão formadas, tem um sombreamento, e aí ele plantou agora, no momento, mais de duas mil mudas de flores tropicais, com o objetivo de futuramente comercializar. Para a presidente da Associação de Turismo Rural de Cardoso Moreira, o momento é de investir na memória e resgatar a história do lugar. Aqui no sítio Trapiche, a gente teve antigamente um armazém que era um entreposto de mercadorias que vinham de campos. Elas vinham em pranchas pelo rio Muriaé, que era navegável, e as mercadorias chegavam em Cardoso, eram armazenadas aqui no sítio Trapiche, e também recebiam os tropeiros que vinham de Minas Gerais, em mulas, trazendo mercadorias e levando mercadorias daqui também. Então, Cardoso Moreira era... Isso aqui era um porto, o sítio Trapiche era um porto. A gente tinha aqui, em Cardoso Moreira, um comércio bem rico em produtos, em comércio, um comércio bom, justamente porque tinha esse entreposto aqui no sítio Trapiche. O rio de Cardoso Moreira para cima tinha muitas cachoeiras, pedras, então isso dificultava a navegação. Então, as pranchas vinham com mercadorias até aqui. E, hoje em dia, esse sítio recebe para eventos, aluga também suítes, alojamentos, para festas, e a gente vai iniciar o nosso circuito rural por esse espaço, que será servido o café da manhã, e vamos contar essa história para quem vier nos visitar, que será um prazer. a gente, em casa, o que será o café da manhã, É o seu prazer. A gente vai te dar o café da manhã,